Galera, vai ter um sorteio lá do Red Dead Redemption 2 na Individual Games. Eu vou deixar aqui todas as regras sobre esse sorteio na descrição pra vocês participarem. Corre lá, de graça né, até a injeção da testa. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo. E hoje vamos fazer aqui um vídeo falando sobre uma notícia que vai ser muito bom pra muita gente. Inclusive pra mim não vai deixar de ser bom. Que é sobre aí a declaração que o Miyazaki deu para a IGN. Na verdade foi pra IGN, só que foi quem postou a matéria, foi a IGN de Portugal. Então dá pra gente ter mais ou menos aí uma confiança, uma credibilidade né. Porque é um site a princípio confiável. Algumas outras não estão confiáveis, enfim. É um site que a princípio é confiável. E cara, eu acho que eles não mentiram sobre isso. E vamos comentar sobre isso aqui e falar sobre o que eu espero. Sobre esse comentário do Hidetaka Miyazaki que é o diretor lá da From Software. Que é responsável, pra quem não sabe aí, pros jogos estilo Souls. E tá sendo responsável aí do Sekiro né, o Shadows Atwise que é o novo jogo deles. E cara, ele falou ali na entrevista, assim, resumindo. Que eles não querem se afastar da série Souls. Eles não cogitam essa ideia de acabar com a série Souls e nunca mais fazer. Na verdade eles estão dando uma pausa na série Souls. Que é uma motivação pra eles conseguirem trabalhar em coisas novas. Como o Deracine, que é o jogo que vai sair pra VR. E o Sekiro né, o Shadow Atwise. Então, ele acrescentou aí na notícia também, na matéria. Ele fala que eles estão trabalhando com o Rion Engine 4 também, tá? Então, pode esperar que provavelmente os próximos jogos aí da franquia. Que vão vir, que ele falou que não parou nos estilos Souls. Podem ser feitos, na verdade, no Rion Engine 4. Então vamos comentar disso aqui. Vamos, deixa eu falar aqui o que eu acho. O que eu espero. Quando que será que vai vir esse jogo. Antes de eu começar, só pra você deixar aquele like rapidão aqui. E me segue nas redes sociais, cara. Principalmente o Instagram, que eu uso bastante. Se você quiser me seguir lá. O link tá aqui embaixo na descrição, ok? Então vamos falar aqui. Primeiro, primeiro. Vamos voltar aqui pra 2016 né. Uma notícia que o Miyazaki falou aqui. Que ele não está mais produzindo Dark Souls. Que pra ele, por enquanto. O Dark Souls acabou. Não tem muita história pra fazer. Mas que se daqui 5 anos alguém assistisse, ele faria. Provavelmente, ele faria um jogo tipo Dark Souls. Ou um estilo Souls. Poderia ser Dark Souls 4? Poderia. Mas, não sei se vai ser né. Ele fala aqui nessa notícia, no caso de 2016 né. Não há planos para sequência neste momento. Ou qualquer coisa ligada a série. Também não posso dizer que a possibilidade de acontecer é de 0%. Se algum programador da Falsoft foi lá e me encheu o saco. Me insisti bastante pra desenvolver o Dark Souls. Talvez eu não descarte a possibilidade da minha equipe começar um novo projeto. E ele falou que o que é certo nesse momento pra mim. Dark Souls terminou. Por isso, ao invés de trabalhar em outra continuação. Acredito que é hora de seguir em uma nova direção. Já começou o desenvolvimento de uma nova propriedade intelectual. Então, em 2016 ele já falava né. Do Shadow of the Ice. A gente não tinha informação de que era esse jogo ainda. Mas a nova propriedade intelectual. Obviamente era o Shadow of the Ice que foi anunciado aí. E então ele fala que daqui 5 anos. Então tipo 16, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Tipo 2021, talvez eles possam começar o desenvolvimento de um jogo tipo Dark Souls né. Ele fala Dark Souls aqui. Mas na entrevista ele fala que não pararam com jogos Souls. Jogos Souls dá pra entender também que ele engloba o Bloodborne. Ou engloba também uma IP nova. Não necessariamente o Dark Souls. E por que que eu não quero que seja um Dark Souls 4? Eu prefiro que seja uma IP nova ou no máximo um Bloodborne 2. Primeiro que, pelo que ele falou aqui na entrevista, ele deixaria de desenvolver. Ou seja, ele não participaria diretamente do projeto. Agora ele participou do Dark Souls 1 e do 3. Aconteceu isso parecido com o Dark Souls 2. É bom o Dark Souls 2? É. Mas pra mim ainda é o mais inferior da franquia. Pode ser né. Que se tiver um Dark Souls 4. Não vá ser feito pelo Miyazaki. Que é o grande cabeça mestre lá da From Software. E sim pela equipe dele né. E ele talvez supervisionado. Então o que que eu preferia ver né. Eu prefiro mil vezes ver uma nova IP estilo Souls. Que deve sair muito provavelmente ou quase certeza. Pra próxima geração de consoles. Mas né. Essa notícia aqui é boa pra galera. Que tá aí no... Tá chateada né. Porque achado da Shweiss. A From Software não quis fazer um... Um estilo Souls. A From Software tá abandonando o multiplayer. E etc. Calma cara. Calma. Muita calma. Porque o que acontece. A From Software ela aprendeu bastante com o Bloodborne. Bloodborne foi uma experiência nova pra ela. Embora seja estilo Souls ainda. E muita coisa do Bloodborne foi levada pro Dark Souls 3 né. A gente sabe disso. Foi levada pro Dark Souls 3. Como por exemplo. O jogo ser bem mais rápido. As fogueiras ali. Depois que você mata o chefe de fogueira. Aparece igual a lanterna no Bloodborne. E enfim. Etc. O... O Shadow of the Shweiss. Embora ele não vá ser um RPG. Ele vai ser um action. Ele ainda tem muita coisa. Ele é um teste né. Podemos dizer assim. É um jogo teste que a From Software vai tentar abrir os novos horizontes aí. Tudo. Tudo é uma evolução. Então o Shadow of the Shweiss. Provavelmente ele vai ser muito bom. Eu creio que ele vai ser muito bom. Os próprias pessoas que tão jogando ele na E3. Tão elogiando muito. E tudo que vier de bom no Shadow of the Shweiss. Vai ser levado assim. Alguns elementos né. As coisas boas assim. Provavelmente vão ser carregadas para o próximo jogo da From Software. Que provavelmente vai ser aí um estilo Souls. Do modo que o Miyazaki falou. Então não fique com medo gente. Não fique com medo. Que tudo. Tudo é. Tudo tem seu tempo né. Tudo tem seu tempo. Então o Shadow of the Shweiss. Vai ser uma experiência da From Software. Que provavelmente pode dar muito certo. E o que der certo vai ser levado para o próximo jogo dela. Que vai ser algum estilo Souls aí. Dark Souls, Bloodborne ou P Nova. Mas vai ser estilo Souls. Pelo modo que foi virada aqui a entrevista. E bem. É basicamente isso aqui que eu queria falar. Eu queria passar essa notícia para vocês. É uma boa notícia. Principalmente para o pessoal aí que chorou por causa do Sekiro. Que não tem motivo para isso. Mas enfim. É uma boa notícia. Então é isso aí que eu queria deixar para vocês. Então se você está aqui até o final. Não esquece de deixar seu like. Me seguir aqui nas redes sociais. E se não é inscrito se inscreve. Aí. Beleza. Isso aí. É o vídeo. E fui. Tchau.